E um jovem foi morto a tiros na manhã de hoje quando seguia para o trabalho. Esta é a quarta vítima só nesta semana em Teixeira de Freitas. Hoje pela manhã, mais um assassinato em Teixeira de Freitas. Andro Silva Guimarães morreu com tiros na cabeça na rua Alerim do José de Oliveira, próximo ao Mercado Caravelas, no bairro Vila Vargas. De acordo com informações, dois homens ainda não identificados que estavam em uma moto seriam os responsáveis pelos disparos. Andro morreu no local. Ele era funcionário de uma operadora de plano de saúde e estava a caminho do trabalho com um colega que conduziu o veículo. O crime tinha acontecido há pouco tempo quando a nossa equipe de reportagem chegou. O carro ainda estava com o motor ligado. O motorista, muito abalado. E a família, que tinha acabado de saber do assassinato, desesperada. Oh, meu Deus do céu! As primeiras informações apontam como uma discussão de trânsito o motivo do crime, que atraiu a atenção de muitos curiosos e dificultou o trabalho da perícia técnica. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Segundo a polícia, essa é a quarta vítima de morte por arma de fogo na cidade desde o início da semana. Obrigada. 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 Obrigada.